No brilho das luzes, um mundo encantado Cada sorriso é único, tão amado Em cada olhar, a universo a explorar Os autistas nos mostram como amar Um Natal especial, cheio de amor Onde cada criança tem seu valor Celebramos a beleza de ser quem se é Com um coração que só vê o que é fé O som dos sinos toca em harmonia Como os corações que vibram em magia Com jeitos únicos, fazem o mundo dançar Mostram que o amor é o melhor lugar Um Natal especial, cheio de amor Onde cada criança tem seu valor Celebramos a beleza de ser quem se é Com um coração que só vê o que é fé As cores do Natal pintam sonhos no ar Juntos aprendemos o que é amar Cada gesto presente, cada passo um sinal De que o amor faz tudo ser especial Neste Natal, celebramos a inclusão Com mãos unidas e um só coração Os autistas nos mostram Os autistas nos mostram o verdadeiro bem Que o amor é maior quando abraça todos também Um Natal especial, cheio de amor Onde cada criança tem seu valor Um Natal especial, cheio de amor Celebramos a beleza de ser quem se é Com um coração que só vê o que é fé O que é fé Um Natal especial, cheio de amor